A história da República Brasileira está repleta de personalidades políticas importantes. Uma delas está viva, pronta para voltar a ser presidente da República em 2023. Luiz Inácio Lula da Silva. A vida de Lula dá um filme, ou vários, vários filmes. Ele esteve na ilha de Cuba, no encontro com o cineasta estadunidense Oliver Stone, como parte da preparação das filmagens de um filme do cineasta norte-americano. Lula tem uma trajetória de vida também muito importante, que dá um filme. E nessa trajetória de vida de Lula, não tem como esquecer a vida à frente da presidência de um dos países importantes do planeta, mesmo com todo o estrago e desmonte que o atual governo está fazendo. É um país muito grande, de muita riqueza, de um povo trabalhador. Então, um país que chama a atenção do planeta. Quase tudo que acontece aqui, de uma forma ou de outra, impacta a vida do planeta. Se você mexe, por exemplo, um exemplo só, com a Amazônia, você mexe automaticamente com a vida do planeta, com o clima do planeta. Quando Lula foi presidente da República, de 2003 a 2010, ele catapultou. Olha que palavra bonita, ele catapultou, ele destacou, ele jogou o Brasil no jogo político ou geopolítico mundial como talvez nenhum presidente da República Brasileira. Nenhum. Esse tema nós já falamos aqui, muitas vezes, no canal TV Resistência Contemporânea. Celso Amorim, Lula, depois a Dilma, fizeram um trabalho de mostrar o Brasil ao mundo e a importância do Brasil como ninguém. É tanto que o imperialismo fez de tudo e conseguiu, com o golpe da Dilma, fez de tudo para apagar Lula, para apagar Dilma e para apagar a política de soberania que o Brasil estava construindo. Não conseguiram apagar Lula, apagar Dilma, mesmo prendendo Lula, derrubando a Dilma Rousseff do governo. Não conseguiram. Dilma está aí, Dilma Rousseff, firme e forte. E Lula, nem se fala. Lula, em todas as pesquisas, ele sai bem na frente para ser o novo presidente do Brasil em 2023. Então não conseguiram destruir Lula. Apesar de todas as tentativas das perseguições implacáveis, continuam as perseguições, continuam as perseguições. Uma delas é o tal de semi-presidencialismo. Os trabalhadores do Brasil precisam se atentar muito para essa questão. O nosso canal tem falado em várias lives e em vídeos gravados. Não custa a gente lembrar que João Goulart só assumiu o governo no início da década de 60, quando Jânio Quadros renunciou, porque eles criaram, deram um golpe na época do parlamentarismo. João Goulart sumiu, chamou o plebiscito e em 63, o presidencialismo venceu o parlamentarismo. Hoje, como o Lula tem condições reais e concretas de voltar a governar o Brasil, e aí ele vai ter que fazer um aprofundamento da democracia brasileira em vários setores, a democracia social, a democracia política, tributária, tributária. Como ele vai ter que, de repente, anular várias medidas neoliberais tomadas do golpe de 2016 para cá, o grande capital está de olho, o grande capital quer impedir, o grande capital está tentando, com o semi-presidencialismo, fazer de Lula uma espécie de rainha da Inglaterra, sem poderes nenhum, mas aí à frente do Brasil. Então, os trabalhadores e trabalhadoras têm que procurar entender isso. Mas até isso faz parte dessa trajetória de Lula. Lula já foi preso duas vezes. Foi preso na década de 70, defendendo a classe trabalhadora. Defendendo você, exatamente. Defendendo até os caras que atacam o Lula hoje, nas nossas lives, os caras vão lá para chamar Lula de ladrão, cachaceiro. Lula foi preso na década de 70, repito, para defender você, para defender a classe trabalhadora. Nessa trajetória de Lula, foi preso agora. Ficou 580 dias preso por causa dessa maior farsa jurídica da história do planeta, que foi a Lava Jato do Moro e do Dalanhol. Quem é Moro, quem é Dalanhol, desapareceram, voltaram para o esgoto, para o lixo da história. Mas Lula está aí, firme, forte, com saúde, pronto, lúcido, inteligente, pronto para voltar. E quem é Moro? Dalanhol. Lixo da história, completamente, completamente, voltaram para o esgoto. Então, a trajetória de Lula, dá para fazer vários filmes, vários. Já existem filmes sobre Lula, O Homem do Brasil, não lembro agora, tem um filme sobre Lula, O Stone está preparando outro, E tem esse filme aqui, que eu quero apresentar para vocês. Esse vídeo é para apresentar O Cidadão Lula. Um novo documentário. Novo filme sobre Lula, estreia em festival em Los Angeles. Olha aqui, ó. O documentário Lula Lá, de fora para dentro, O Cidadão Lula, da cineasta e jornalista Mariana Vitarelli, Será exibido, foi exibido nesta terça-feira, dia 20, No Festival Marina del Rey, em Los Angeles, Estados Unidos. O longa-metragem, com imagens de arquivo e entrevistas realizadas ao longo de 16 anos, Tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros, No primeiro semestre de 2022. Tomara que isso realmente aconteça. Entretanto, já percorre o circuito dos festivais, Desde o ano passado, e leva ao mundo, A visão de Mariana sobre eventos históricos marcantes da história brasileira, Segundo a realizadora, o filme sobre o ex-presidente, Tem um ponto de vista diferente do usual. Abre aspas. A profunda análise sobre o porquê da desconstrução da imagem do Lula, E explica a fraude dos processos contra o ex-presidente. Uma tese construída através da visão de diversos entrevistados, Na época, E que acaba sendo confirmada pela justiça, E hoje, torna Lula elegível. Afirma a diretora, O recorte temporal escolhido pela jornalista vai desde a eleição de 2002, Que sagrou a primeira vitória de Lula, Até sua prisão em 7 de abril de 2018. Estão presentes no documentário, Entrevistas exclusivas com a ex-presidente Dilma Rousseff, Leonardo Boff, Benedita da Silva, Chico César, Jean Wyllys, Eduardo Suplicy, Oscar Niemeyer, Otto, José Souza e Celso Amorim, Entre outros nomes que integram a narrativa. Então está aí, No ano que vem, É previsão, 2022, No primeiro semestre, A exibição do documentário Lula Lá, De Fora Para Dentro, O Cidadão Lula, Da cineasta e jornalista Mariana Vitarelli. Bem, foi para isso que eu passei aqui nesse pequeno vídeo, Falar para você do cidadão Lula, Do cara que pode voltar a ser presidente do Brasil, O cara que, durante dois mandatos, Como a gente tem insistido aqui, E é importante que você espalhe os vídeos no canal, As pessoas do país inteiro, Principalmente pessoas do povão, Que já tem acesso à internet, De alguma forma, Que navega pelo YouTube, Precisam, Precisam, Assistir os vídeos da TV Resistência Contemporânea, Porque nos vídeos da TV Resistência Contemporânea, Nós fazemos todo o esforço, Diariamente, De mostrar ao cidadão Lula, Esse cara, Que diferentemente de, Grande parte, Das personalidades da história da República Brasileira, Que tem mais de 130 anos, Fez muito pelo povo brasileiro, Lula, Depois a Dilma, Criaram políticas de inclusão do povo, No orçamento trilionário do Estado Brasileiro, Como nenhum outro presidente da República, E tem um fato importante, Lula, Depois de governar por oito anos, Para dar continuidade ao projeto de inclusão do povo, Conseguiu eleger a primeira mulher da República Brasileira, A primeira mulher presidenta da República Brasileira, Dilma Rousseff, Então a trajetória de Lula, Dá para fazer vários filmes, E esse, Lula lá, De fora para dentro, Cidadão Lula, Da cineasta e jornalista Mariana Vitarelli, Já está em exibição, Desde o ano passado, Em diversos festivais, E vai estar aqui no Brasil, Se tudo der certo, No primeiro semestre do ano que vem, E é legal, Porque Lula vai estar disputando, Ou preparando para disputar as eleições presidenciais, O filme pode catapultar, Pode catapultar, A candidatura ainda mais, De Luiz Inácio Lula da Silva, E vencer as eleições em primeiro turno, Com a larga, Mas uma larga, Enorme quantidade de votos, Para calar a boca de fascista, Para calar a boca de milicianos, Que vão voltar, Todos, Todos, Para o esgoto, De onde saíram, A partir de 2013, 2014, 2016, 2018, Vão voltar para o esgoto, E Lula está aí, Mesmo com todos os ataques, As perseguições, Lula está aí, Firme, Forte, Vívido, Inteligente, Sabido, Como dizia minha mãe, A dona Neuza, Lá no Grajaú do Maranhão, Escreva teu comentário, Muito obrigado pelo teu apoio, Não esqueça, Dia 24 de julho, Sábado agora, Rua, E a TV Resistência Contemporânea, Vai mostrar tudo, Para você, Trabalhadora e trabalhador do Brasil, Até mais.